Olá galerinha! Oi Mari! Oi Gabriel! Nós estamos indo viajar pra onde? Pra fazer o que? Vai ser divertido? Tem muitas fantasias aí? Então nós teremos um vídeo muito legal nesse canal, né? Papá! Quem tá aí com você? Criãocio! Oi Criãocio! Então vamos lá, acompanha o nosso carnaval! Gabriel, nós já estamos em Passa 20. Daqui a pouco a gente vai chegar em Bom Jardim, né Mariana? Mãe, já secou! Daqui a pouco, tá? Já secou, tá? Já estamos em Bom Jardim! Está chovendo, né Mariana? Mas amanhã a gente vai aproveitar o bloco do carnaval? Hein? Vai ser divertido? Então tá, acompanha a nossa saga do carnaval! Tchau pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Né?